Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje vocês vão passar o dia juntinho comigo Como vocês viram, comecei o meu dia levantando, escovando os dentes, tomando café Logo depois também lavei o cabelo Porque já estou com visual diferente, né? Do começo do vídeo Olha que nem tem tanto tempo assim, a gente gosta de mudar E hoje é uma quinta-feira e hoje eu vou sair um pouquinho da minha rotina Que normalmente eu fico em casa, trabalhando, produzindo conteúdo pra vocês Mas hoje, além de fazer isso, eu vou encontrar com duas amigas na parte da tarde E também na parte da noite eu vou pra aula de fit dance, que é o meu hobby do momento Mas eu não estou sozinha nessa, gente Eu vou contar pra vocês quem vai estar juntinho com a gente nesse dia Então, gente, hoje eu tenho um desafio Que é passar o dia todo com o batom Power Stay O novo batom da Avon Mais conhecido como o batom da Marta Que ele promete uma longa duração de até 16 horas Gente, eu estou chocada com essa durabilidade E eu vou fazer o teste junto com vocês hoje no meu dia a dia Esse batom, ele tem ao todo 10 cores maravilhosas Olha, uma mais linda do que a outra Tem o seu acabamento mate, mas é aquele mate confortável E também ele se adapta ao movimento dos lábios Então, a dica é você estar com os lábios bem hidratados Sem nenhum resíduo de pele, sabe? Pra ele poder ficar assim, bem uniforme E também sem nenhum outro resíduo de produto Ou seja, lip balm Eu aqui passei um hidratante Mas antes eu vou remover pra poder aplicar E uma recomendação também é que após aplicar Você tem que aguardar 10 minutos até ele secar totalmente E aí sim você pode começar as suas atividades Então, bora começar esse desafio Junto comigo que eu estou super empolgada Gente, eu não sei que cor eu vou usar Dúvida cruel, por quê? Como eu falei, hoje eu tenho o dia inteiro Eu vou na rua, depois eu vou pra academia Eu vou estar com muitas pessoas, né? Vou andar em público E aí eu não quero botar um batom discreto também, né? Queremos botar assim um batom pra chegar chegando Então acho que eu vou de vermelho Essa aqui é a cor vermelhaço Olha que maravilhoso Além do batom Power Stay e o dia a dia junto comigo Também temos participação especial do cachorro do vizinho nesse vídeo E aí agora eu vou fazer o seguinte Vou fazer uma make bem basiquinha Vou passar um corretivo pra uniformizar a pele Corjei as sobrancelhas E logo depois eu volto pra gente aplicar o batom juntinhas, tá bom? Voltei, gente! Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou remover esse hidratante que eu passei nos meus lábios Porque o indicado é você não ter nenhum tipo de produto nos lábios Pro batom Power Stay Ele se comportar exatamente como o Disney Como a proposta do produto Ele além de ter longa duração Ele também não transfere, não borra E tem aquele efeito confortável Que eu amo Ai, que maravilhoso! Gente, olha essa cor Amei! Agora vamos aguardar secar Tem que aguardar 10 minutinhos Não pode pressionar os lábios O indicado é você deixar ele secar ao natural E, gente, vamos dar um up, né, nesses olhos Como eu vou ficar o dia todo maquiada Eu não vou aplicar cílios pro X, tá? Eu vou caprichar na máscara de cílios Deixa eu ver aqui Vou de neonzinha Vamos nessa máscara também Olha lá, vem com esse aplicador E aí vamos caprichar aqui na máscara E vamos ver como o batom Power Stay Vai se comportar ao longo do dia Ai, gente, eu amei esse desafio Quando a Avon me convidou Eu falei, mas é claro que eu topo Porque eu sou dessas, né, que eu faço uma maquiagem E fico maquiada o dia todo Quem me acompanha lá nos stories, lá no Instagram Eu já falei sobre isso Principalmente quando eu gravo vídeo aqui pro YouTube Eu costumo me maquiar e ficar em casa Assim, bem linda e maravilhosa no sofá Estou prontíssima pra começar o meu dia Agora vou começar os meus trabalhos Já vou ligar aqui o meu notebook Ligou Tá tão velho Que eu achei que eu nem ia conseguir ligar Enfim, vamos ver o que produção achou Do meu look Pra começar o dia de trabalho Linda como sempre Gostou? Sim Estou pronta Vamos ver Vou encontrar com as meninas hoje Vou pro Fit Dance Eu acho que a galera do Fit Dance não vai entender nada Chega lá Tem que ganhar um beijo Tem que ganhar um beijo, né, pra fazer o teste Calma, acabei de passar Já passou 10 minutos, gente? Já passou 10 minutos? Acho que já, vamos ver Beijinho Ih, meu Deus do céu Olha, primeiro teste Ai, gente, adorei Estou adorando isso E vamos ver, né Só tomei café antes Mas vou almoçar Vou lanchar Comer é uma coisa que com certeza eu vou fazer muito, gente Porque ficar sem comer não dá, né Então bora lá Vamos começar esse dia Quintou Podia ser um sextou, né Olha esse batom, gente Dizem que não tem cara de sexta-feira Mas é quintou mesmo Vou começar os trabalhos aqui e vem comigo Falei, gente Que comer Deixar de comer jamais Vai ter comendo uma Rosquinha Que enquanto Eu vou fazendo o trabalho Eu dou uma pausa Ai, eu como Nossa, agarro no cabelo Ai, eu como Eu mexo no celular Eu não sou uma pessoa Muito Focada Acho que eu já falei aqui Outras vezes E aí, nesse meio tempo Eu perco foco Ai eu paro pra comer Ah, eu acho que eu não cheguei a falar Qual foi o horário que eu passei batom, né Acho que era umas nove e meia Mais ou menos Agora já são Dez e Dez e que horas? Vamos ver Já são dez e cinquenta e sete Então eu vou ficar tipo O dia todo real Gente, agora Vou encontrar com as minhas amigas Já estou aqui Prontíssima Deixa eu mostrar o look pra vocês Que, por sinal Ficou bem fashion Com esse batom Ó Uh, ignora a bagunça ali, hein Queridas Tudo bom? Tudo trabalhado no jeans e no black Ai, tá um pouco bagunçado aqui Gente, se ignorem Ó Eu gosto muito dessa proposta também De você Dar um destaque Pra make Eu Sempre aposto Não tem erro Você coloca um batonzão Aí bota look básico Ó Preto, jeans E arrasa E é isso Agora eu vou lá encontrar com elas Bater muito papo Comer E é isso Vem comigo Cheguei aqui no shopping Já encontrei com o Karol Dá um oizinho Olá Eu e Karol A gente se conhece Da época do curso de estética Porque pra quem não sabe Eu sou esteticista Por isso que tem essa cucha aqui Ó Boeira Só que não Olha, é o seguinte Estamos na praça de alimentação E agora eu vou lanchar Eu não ia perder essa oportunidade Eu não almocei E aí eu falei Ai, vamos de lanche? Nada mal, né? E aí vou comer agora E vamos ver Gente, olha quem chegou aqui Pra fazer parte do nosso encontro Rapilda E olha Terminamos nosso lanchinho Só eu e Karol Que a Rafaela Não quis conversar com a gente Ela pegou meio batata Cheguei atrasada Pegou meio batata E é isso Vamos passear um pouquinho Bater altos papos Trocar altas figurinhas Porque é muito tempo Que isso não se encontra É, também É muita popoca Então é isso, gente Bora popocar E bora andar pelo shopping Ver as motos Gente, tô chegando em casa agora São 5 horas da tarde E paz, mãe Olha o estado desse batom Ele tá intacto Eu já prendi o meu cabelo Né? Porque, vocês sabem A gente fica de cabelo em pé E depois prende Ele já tá todo lançado Mas o batom segue aqui Pleníssimo Olha a bochada, não? Levei, meu amor É que eu queria que você Viesse me atender Ah, tá, tá bom Olha só Tô voltando linda Assim que ela sair Eu tava falando pra elas Que eu tô boba Olha, eu já prendi o cabelo Né? Cheguei em casa Gente Olha esse batom Para, a Avon arrasou Ai, quase que eu caio A Avon arrasou muito Sério E aí Eu vi nas recomendações Que o indicado É você remover Com demaquilante Bifásico Ou seja No final do dia Eu sei que eu vou ter que Catar ali Minhas demaquilantes Bifásicos Para poder remover Esse batom Do jeito que ele tem Uma durabilidade Eu vou ter que usar O demaquilante bifásico Senão ele não vai sair Agora eu tô aqui Tiago tá contando Quantas horas Eu já tô de batom Ó, agora eu tô aqui Tomando um iogurte Antes de ir pro fit dance Me julguem Mas eu só Troquei a calça Vou com a mesma blusa E aí Botei o tênis Também, né Pra dançar E chegando lá Vou registrar Pra vocês Como As aulas São animadas Também, gente Não é só porque eu tô Usando o batom Não Mas eu acho que é o momento De eu compartilhar Com vocês Como Que tá sendo, né Esse meu hobby Apesar de ser um hobby Não era pra Já tá gravando aqui, né Já que é hobby Mas aí vocês vão poder Conferir um pouquinho Como é que é Mas sabe o que eu percebi? Que aqui, ó Em volta Ele tá saindo um pouquinho Tá vendo? Eu falei muito Papiei muito Com as meninas Comi Tô comendo agora Também E aí eu sinto que Aqui na parte de dentro Tá soltando um pouco Mas é aquilo, né Gente Cada Cada lábio Se comporta De uma forma O meu Está se comportando Assim Eu achei Uma durabilidade Muito boa Principalmente Na parte inferior E aqui embaixo Normalmente A maioria dos batons Que eu uso Costuma sair Assim Nas primeiras horas E pelo tempo Que eu tô usando Até que tá ok, ó Quando eu vou sorrir Música Gente Cheguei da academia E agora eu vou tomar um banho E infelizmente Eu vou retirar Toda a minha make Mas já dá pra ter Uma noção aí Do quanto O batom Power Stay É resistente A Avon Arrasou nesse lançamento Eu simplesmente Amei Como eu comentei com vocês Aqui no meio Sai um pouco Mas vai depender Muito dos lábios De cada um, né Os meus lábios Sempre costumam Sair um pouco Aqui no meio Mas fora isso Eu achei Que ele é de uma resistência E assim Não incomoda Eu fiquei com batom O dia todo E foi super tranquilo Eu não senti Assim Que eu tava de batom Ficou super confortável Ficou super confortável E com certeza Eu vou usar Muitas e muitas vezes Porque esse é aquele batom Pra você passar E se jogar Na balada Na atividade Tem várias cores, né Como eu falei Então tem A cor nude A cor mais básica Que eu já quero usar Então aproveita Faz o seguinte Me acompanha lá no Instagram Porque por lá Eu também compartilho um pouquinho Do meu dia a dia E aí Quando eu usar Power Stay Com certeza Eu vou passar a dica Pra vocês, tá bom? E é isso, meus gente Agora bora tirar essa make Vem tirar comigo, vem Vamos aproveitar aqui Que a gente Hoje tá juntinha O dia todo Gente, eu usei Um Cleansing Em gel Pra remover a maquiagem Que é um produto Que basicamente Ele dissolve Toda a make Sabe? Tem Cleansing Gel Cleansing Balm Cleansing Oil Eu tô gostando muito De usar Esse tipo de demaquilante Pra poder remover a maquiagem Porque Basta você passar Em todo o rosto E ele já remove Você não precisa usar Leço demaquilante Algodão O que É super sustentável Que você não polui o ambiente Eu tô muito nessa vibe Quem viu o vídeo aqui De make Vegana Tá por dentro do assunto E aí Gente, nem assim O batom quer sair E olha que o Cleansing Gel Ele tira tudo Olha, eu tô tendo que Dar uma atenção Só pros lábios Eu tô chocada Sério, gente E assim termina o meu dia Gente, tô agora Deitadinha aqui Com meu nego Estamos assistindo Série Daqui a pouco Vamos pra cama Dormir Sim É isso Espero que vocês tenham gostado De ficar esse dia Comigo De ter acompanhado Aí o desafio Do batom Comente aqui embaixo O que vocês acharam Tá bom? Não esquece de deixar Aquele like E se inscrever aqui no canal Tá bom? É isso Beijo Tchau